O terror atingiu Nova Iorque em pleno Halloween. Oito mortos e pelo menos 15 feridos, dos quais vários em estado grave, é o balanço do ataque desta terça-feira no sul da ilha de Manhattan. Um indivíduo, conduzindo uma carrinha de caixa aberta alugada, entrou numa ciclovia da Houston Street e começou a atropelar indiscriminadamente ciclistas e vários transiuntes. A carrinha saiu depois da ciclovia e passou para uma outra rua, a Chambers Street, onde só parou quando colidiu com o autocarro escolar. Segundo a polícia, o condutor gritou alawakbar quando saiu da carrinha e foi alvejado, tendo sido atingido no abdômen. O presidente Donald Trump escreveu um tweet de condolências às famílias e outro onde afirma, não podemos permitir ao Estado Islâmico que entre no nosso país depois de o termos derrotado no Médio Oriente e noutros sítios. Basta. O presidente da Câmara de Nova Iorque, Bill de Blasio, declarou isto foi um ato de terror, um ato particularmente cobarde de terror, destinado a cisis inocentes, pessoas que cediam as suas vidas, sem ideia do que iria acontecer-lhes. As autoridades não revelaram ainda a identidade do atacante, que foi internado num hospital da cidade, mas, segundo os média-americanos, trata-se de Seiful Usaipov, um cidadão do Uzbequistão, de 29 anos, que chegou aos Estados Unidos em 2010. E aí E aí Obrigado.